Essa não é a origem. Deus não diria, não entre na rebeldia e depois criaria a música rebelde. Não faz sentido. Eu acho que a realidade é que Deus quer nos tirar da nossa cultura terrena para uma cultura celestial. Amém? Então vamos a Deus e dizemos Senhor me perdoe. Eu fiz uma escolha ruim. Me ajude para que daqui em diante eu faça escolhas melhores. Amém? Não deixe o diabo lhe seduzir. Sejam bem-vindos à quinta apresentação de 10. Eu sei que tem sido longa, mas vocês já aprenderam alguma coisa? Louvado seja Deus. Está fazendo sentido? Louvado seja o Senhor. Estamos nos esforçando para que fique claro. E estamos recebendo mensagens no Facebook de pessoas dizendo, enquanto estão assistindo ao redor do mundo, elas estão dizendo, está fazendo sentido, estamos gostando. Uau, eu já dei seminário sobre música e eu reconheço o que você está dizendo. Então é muito forte. Agora, uma coisa que eu gostaria de dizer antes de continuarmos. É algo que talvez seja um assunto um pouco sensível. E o assunto é, nas sessões anteriores falamos sobre a música africana e a sua influência na América. Agora, o que eu quero que entendam é que eu mesmo e aqueles que me conhecem, eu não vejo cor. Eu não me importo se você é negro, se é branco, se é amarelo ou se é listrado. Isso não importa para mim. Eu cresci num ambiente multicultural e sem discriminação. Então, todos os meus amigos eram de nacionalidades diferentes. Então, eu não quero que pensem que eu estava falando mal dos negros. Eu estava apenas me referindo à situação dos escravos africanos que foram trazidos para cá. Então, às vezes eu posso dizer algo ou significar de certa maneira. Por exemplo, uma pessoa me disse que eu disse que eles poderiam ter a sua própria igreja. Na verdade, não foi isso que eu fiz. Eu disse que eles finalmente eram permitidos a ter a sua própria igreja. E isso faz com que meu coração quebre, porque certa raça não deveria ser permitida a se tornar cristã. Amém? Então, a realidade é que essa é a história. E eu amo meus amigos afro-americanos. Eu tenho muitos deles. Eu tenho muitos amigos mexicanos e amigos latinos e amigos asiáticos. Então, a realidade é que Deus não é contra nenhuma cultura. Ele não é contra nenhuma pessoa. Ele é a favor das pessoas. Contudo, ele é apenas contra as coisas na nossa cultura que não são dele. E a realidade é que Deus quer nos tirar da nossa cultura. Não importa qual seja. É uma cultura africana. E para falar a verdade, eu acho que a cultura americana é pior do que as culturas africanas. E eu sou americano. Então, eu acho que a realidade é que Deus quer nos tirar da nossa cultura terrena para uma cultura celestial. Amém? Ok. Essa mensagem específica é intitulada o segundo movimento. História da música de 1960 a mais ou menos 1990. Antes de entrarmos no assunto, gostaria de lhes levar ao sexto século antes de Cristo. E antes de fazer isso, vamos fazer uma oração. Amado Pai Celestial, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de nos reunir e aprender a essas coisas que talvez já sabíamos antes e estamos apenas reforçando ou que estamos experimentando e vendo coisas novas pela primeira vez. Senhor, lhe pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor seja o professor. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Xuting No sexto século antes de Cristo. Escreve Para mudar o comportamento e costume das pessoas não há nada melhor do que a música. Na verdade, sabe o que é incrível? É que o imperador da China, quando o imperador da China queria saber o que estava acontecendo em determinada província de seu país, sabe o que ele fazia? Ele convidava os músicos daquela província para virem e tocar músicas em seu castelo. E os músicos não sabiam disso. Eles só estavam pensando, uau, eu vou tocar para o rei! E ele sabia, pelo tipo de música que estava sendo tocada, se haveria uma revolta dentro naquela província ou se tudo ficaria bem. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Se o imperador da China quisesse ouvir a sua coleção de músicas, estaria ele preocupado com uma revolta e rebelião? Ou ele diria que tudo está bem na sua casa? Vocês entenderam? E se Jesus dissesse, traga uns iPods agora, conectem eles, ou os iPhones, ou qualquer aparelho onde você escuta música, nós gostaríamos de tocar para todos ouvirem, aqui, agora, em público. Ficaríamos nervosos? Ou seria tudo bem? Talvez deveríamos fazer essa pergunta depois de amanhã, né? Porque eu te garanto, o que eu aprendi é que quase todo mundo, incluindo a mim mesmo, tem algumas mudanças a fazer em nossas escolhas de música. Então, se Deus está te incomodando e Ele está te levando a um lugar onde você está começando a pensar e você diz, uau, talvez eu não devia estar ouvindo isso, talvez eu não devia estar ouvindo essas coisas, ou algo assim, se o Espírito Santo está trabalhando, quando que você vai tomar a decisão para deletá-las? Agora, e quando você deletá-las? Hoje à noite, assim que você chegar em casa, porque sabe, talvez você não seja a mesma pessoa que você é, agora, hoje à noite, você está sendo encaminhado pelo Espírito, alimentado pelo Espírito Santo, e você está dizendo, uau, eu realmente quero mudar, porém você vai para casa e talvez amanhã ou segunda de manhã, você vai adiando e de repente, aquele velho pensamento volta. Não é verdade? Tome as decisões agora. E nunca nada de errado em tomar a decisão correta para Deus, amém? Se você tem perguntas ou você não tem certeza, tudo bem, deixe de lado. E diga, senhor, eu me abro a ti, para que tu mudes tudo o que não te agrada. Aristóteles observou que a música imita ou representa diretamente as paixões ou estados da alma, mansidão, raiva, coragem, temperança e os seus opostos e outras qualidades. Se durante muito tempo ele habitualmente ouve tipos de músicas que despertam paixões ignóbeis, isso é, desonestas, depravadas, vis, sem princípios, o caráter dele será moldado a uma forma ignóbil. 340 a.C. Então o que eu estou compartilhando com vocês é informação muito antiga. Ela só não tem sido distribuída muito bem. Kate Richards. Ele compartilhou como ele recebeu as músicas. Ele foi um roqueiro nos anos 60, 70 e 80. Ele disse, músicas sim. Eles acham que você as escreveu. Na verdade, você é apenas um mediador, como se estivesse numa sessão. Não, elas surgem do nada no ar. Músicas inteiras surgem. Você não escreve. As músicas surgem para mim em massa. Eu não fiz nada, a não ser estar acordado quando elas aparecem. Ah, eu escrevo música. E elas não surgem do nada no ar. É como Jataka Rowling, que escreveu a série do Harry Potter. Ela disse que estava andando no trem e... E Harry Potter veio e se apresentou a ela em sua mente. E ela disse, eu o conheci imediatamente. Eu sabia o seu passado, sua presença e seu futuro. Seu presente e seu futuro. Por quê? Como? Porque estava vindo do diabo. E esses roqueiros estão recebendo essas músicas em massa? Morrison, do The Doors, Jim Morrison. Ele foi, na verdade, um xamã assumido. Conhecido pela sua exploração do misticismo através da sua letra. Ele também disse ter recebido as músicas em massa. Ele viria o show todo em sua cabeça e apenas escrevia as letras para as músicas. Crowley é retratado na capa. Perdão, ele é retratado em um dos seus álbuns também. Crowley tem sido, Alistair Crowley, tem sido uma influência para uma série de músicos famosos. E há alguns dos outros artistas que abertamente admitem, além de Jim Morrison, que eles são seguidores de Crowley. Um grupo se chamava Iron Maiden. Outro grupo, Led Zeppelin. David Bowie. Sam Davis Jr. Eu não sabia. Bom, Mick Jagger. Então, muitas dessas pessoas, e é lógico, Ozzy Osbourne, e muito, muito mais, nós estamos apenas escolhendo os maiores. Então, o que acontece é que essas pessoas acreditam nisso. Mas sabe, Alistair Crowley morreu há muito tempo. Mas tem aqueles que pegaram a tocha. Anton LaVey. Pegou a tocha de Crowley e estabeleceu a igreja oficial de Satanás. Ele escreveu a Bíblia satânica. Você pode perceber aqui atrás. Você pode perceber um símbolo aqui atrás. Ele também está na Bíblia satânica. Ele é, na verdade, um símbolo do ocultismo. Na verdade, é bem aqui. Aliás, ele é chamado de Baphomet, que é um bode. Vocês podem ver os chifres em cima, as orelhas embaixo e o queixo em uma estrela invertida ou um pentagrama. Vocês verão esses bodes e símbolos demoníacos, e o olho que tudo vê, e as pirâmides, e todas essas coisas aparecendo ao progredirmos. Anton LaVey promoveu um estilo de vida de autoindulgência. Ele declarou, desejos foram feitos para serem realizados. Uma outra declaração que ele tem, ele diz, existe uma fera em todos nós que precisa ser exercitada e não exorcitada. Quer dizer, ele está dizendo, abraça a sua fera e a faça forte. Em outras palavras, alimente-o com o carnal e faça o cão espiritual passar fome. No Washington Post, LaVey declarou, Satanás é um símbolo. Satanás significa nosso amor pelo mundano e nossa rejeição à imagem pálida e ineficaz de Cristo na cruz. Quero dizer satânico num senso de um conceito filosófico, um domínio ou um bem-estar, que seria melhor descrito como um estilo de vida, uma perspectiva, uma atitude. Amigos, nós estamos adotando a visão filosófica deles? Eles acham que os desejos foram feitos para serem realizados. Eles dizem que se qualquer pessoa vir e começar a tirar algo de você, destrua essa pessoa. Então, o faça que tu queres é a totalidade da lei, é a doutrina e filosofia oficiais da igreja de Satanás. Então, com isso, Anton LaVey está apenas carregando a tocha que um dia Alistair Crowley acendeu, a qual foi acesa, vamos dizer, pelo príncipe do fogo, o próprio Satanás. Então, Satanás influencia Crowley, Crowley influencia Anton LaVey, e, consequentemente, a igreja oficial de Satanás é estabelecida. Os satanistas usam um pentagrama com as duas pontas para cima, muitas vezes gravado com um círculo duplo, com a cabeça de um bode dentro do pentagrama. E como eu disse antes, essa é uma referência ao símbolo do Baphomet. Eles o usam da mesma forma que os pentagoreanos, como tártaros, literalmente traduzido do grego como abismo ou vazio. Na terminologia cristã, essa palavra é usada na Bíblia, se referindo ao lugar onde os anjos caídos são confinados. As letras gregas são muitas vezes substituídas por letras hebraicas, que formam o nome Leviatã. Então, aqui vocês podem ver, as letras diferentes em volta do símbolo de Baphomet, elas estão em hebraico e significam Leviatã. É um sinal de rebelião, de identificação religiosa. E as três pontas para baixo simbolizam a rejeição da Trinidade Santa. Deus o Pai, Cristo o Filho e o Espírito Santo. Então existe tanto simbolismo nisso e eles sabem exatamente o que significa. O que é triste pra mim é que existem pessoas que andam por aí com a cabeça do bode na camiseta e algumas delas são cristãs? Elas nem entendem esses símbolos pagãos e satânicos. Lavei diz Vamos levá-los a um lugar onde esqueçam a lógica e façam o que quiserem. Temos que levar as pessoas ao ponto que não pensam mais, elas só fazem porque é gostoso, elas querem fazer. Frank Zappa foi um roqueiro e tanto na sua época. Em 1968, na revista Life, ele disse Eu reconheço que essa música alcançou os jovens porque a batida grande correspondeu ao ritmo grande do corpo e posteriormente eu descobri que eles iriam carregar isso para o resto da vida deles. A maneira como o som afeta o organismo humano são miríade e sutil. O som alto e as luzes de hoje são ferramentas de doutrinação tremendas. Percebam, eles não estão ali apenas para se divertir? Eles estão aqui para doutrinar e eles querem mudar nosso caráter. Avançando para os anos 70 Muitas das ideias radicais dos anos 60 ganharam a aceitação mais ampla na nova década e foram integradas na vida e cultura americana. A rejeição gritante a Cristo era óbvia e a filosofia enganadora do diabo tinha criado raízes. Led Zeppelin O líder Jimmy Page um aficionado de Crowley conhecido convocou Led Zeppelin para um pouco de troca de alma com o diabo para garantir o sucesso deles da mesma maneira que Robert Johnson fez 40 anos atrás. Jimmy Page disse o seguinte Eu percebo que Crowley é um gênio mal compreendido do século XX porque a ideia dele era a libertação da pessoa da entidade a restrição iria te atrapalhar o que você quer fazer faça eu tenho empregado o sistema dele no meu dia a dia e é assim que os grandes nomes são feitos hoje em dia não via imprensa então o que ele está dizendo aqui é que para você ter um sucesso verdadeiro e não apenas um ponto no radar de ah eles tiveram sucesso por uns 4 anos mas para realmente ter esse poder tremendo e ter um sucesso incrível na indústria na indústria da música na indústria do entretenimento a maneira como os grandes nomes são feitos de acordo com os grandes nomes é que você faça um pacto com o diabo é o que ele acabou de dizer não é através da imprensa não é se você jogar muito dinheiro para eles é porque você fez um pacto com o diabo você já pensou como é que aquele cara ou aquela garota como é que eles estão no auge eles nem cantam tão bem você já pensou nisso hum nossa por que será ele não disse necessário ter talento só disse seja meu sujeito fiel e eu farei algo de você o diabo disse só isso sabe tem outra coisa o diabo só irá permitir aqueles que ele acredita que serão seus grandes evangelistas e que não irão virar as costas para ele então ele não abençoa todos com tudo isso ele pega aqueles que serão suas ferramentas especiais e ele fica com essas pessoas presas e depois ele aplica muito dinheiro irá investir muito tempo nessas pessoas para fazê-las crescer faz sentido? a música de Zeppelin Stairways to Heaven a música de rock mais requisitada de todos os tempos foi chamada uma das obras mais satânicas que já existiu Robert Plant um membro do grupo disse que a música foi dada a ele por automação perceberam a conexão? que muitas dessas grandes bandas os grandes grupos e as grandes estrelas tem recebido essas coisas por automação eles recebem isso eles ouvem e veem e eles escrevem e acabou essa inspiração está vindo de Deus? os conhecerão pelos seus frutos amigos e se a música está lhe conduzindo a drogas álcool sexo antes do casamento e uma uma atitude de falta de responsabilidade e rebeldia isso não é de Deus? amém? essa não é a origem Deus não diria não entre na rebeldia e depois criaria a música rebelde não faz sentido os beat boys aí está o mesmo elemento polirítmico e quando eu descobri isso eu disse é brincadeira porque eu vou te dizer uma coisa eu gostava muito dos beat boys e pensava que na parte que fala eu dou uma volta está falando sobre carros mulheres e surf e coisas assim sabe? e eu costumava e eu sou um converso eu quero que entendam que eu não cresci na igreja eu sou um converso então eu ouvia muita porcaria como eu mencionei no primeiro seminário que tivemos e o fato é que eu amava esse tipo de música porque eram divertidas e um pouco mais felizes e depois já um cristão ao passo que começamos a investigar tudo isso eu ouvi aquele clipe eu dou uma volta? vocês acham que ele está falando de passeio? não ele está falando eu estou fazendo muitas escolhas inapropriadas com mulheres e eu dou uma volta e eu comecei a pensar nisso uau eu cantava essa música e acredito que o que aconteceu foi que eu comecei a dar uma volta estou sendo sincero com vocês porque ao contemplar somos o que? transformados Brian Wilson que é considerado o gênio da música por trás dos beatboys aqui está o que ele mesmo disse o que você acabou de ouvir aqui está o que ele descreveu estávamos fazendo feitiçaria tentando fazer música de feitiçaria e eu fiquei e eu disse não é nada sagrado sabe o que eu quero dizer até mesmo os beatboys estão envolvidos nisso e eu ficava não 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 eu pensava até isso era música de feitiçaria mas é claro é como o doce que é revestido por cima do veneno certo? sim se eu chegasse até você e dissesse isso é veneno beba e irá te matar quantos de vocês diriam ah obrigado lógico que não mas se eu chegasse até você e dissesse cara você tem que experimentar esse doce é incrível ah sério ah parece bom ah aliás é veneno o que? então é isso que o diabo faz o diabo cobre o veneno com açúcar aliás o diabo cobre a feitiçaria com açúcar o diabo cobre os temas ocultos com açúcar o diabo cobre o faça o que tu queres com açúcar é apenas divertido você está sendo fanático Christian não não estou porque há uma batalha por nossas almas mas além de fazer feitiçaria e tentar fazer música de feitiçaria algo mais é muito interessante os beatboys pegavam o mesmo xamã dos beatles para doutrinar a multidão durante e depois da apresentação deles então temos um cara ensinando os misticismos orientais o que é uma religião totalmente inapropriada é absolutamente pagã e as vezes nos liga ao simbolismo do ocultismo e com deuses pagãos e demônios e nem tanto os beatboys falavam ok agora temos uma mensagem para vocês e eles saiam e deixavam o Maharishi subir e doutrinar a multidão e eles aceitavam porque o córtex pré-frontal deles estava certo e se eles estivessem fazendo uso de drogas e álcool eram ainda mais prejudicados Brian Wilson o gênio por trás dos beatboys posteriormente afirmou que era possuído David Bowie agora isso é interessante escute a música dele você fica todo agora isso poderia ser numa boate claro talvez não hoje mas sim ao contrário de Mozart né aqui está o que ele mesmo diz o rock sempre foi a música do diabo ok então se um roqueiro está dizendo que o rock sempre foi a música do diabo então o que nós como cristãos estamos fazendo tocando nele eu creio que o rock é perigoso eu percebo que estamos apenas anunciando algo mais obscuro do que nós mesmos vejam até então os clipes tem sido de rock and roll apesar que variavam os sons o rock and roll não é apenas Kiss Death Leopard Zeppelin e outros o tema comum que liga todos esses pedaços e os fazem formas de rock é a seção de ritmo dominante que minimiza a melodia lembram da distorção de como Deus havia criado a música para ser John Denver isso é interessante ele é um artista de música country e ele disse o seguinte a música de rock é uma influência maior na alma dos homens do que o cristianismo primitivo porque as batidas todo mundo na indústria percebe isso mas nós não queremos e ele era bem conhecido por causa dessa música então nem toda música secular é má não há nada de errado com essa música então não estamos dizendo que toda música secular não presta precisamos adquirir uma caixa de ferramentas que nos ajuda a saber o que nos ajuda e o que pode nos prejudicar então eu ouço algumas músicas seculares eu ouço aliás nem toda música clássica é espiritual elas são clássicas seculares essa é uma grande categorização de tudo que parece vir da Europa apesar de não ser essa uma classificação apropriada mas nós a chamamos assim a realidade é que existem várias músicas seculares que de fato são ok e se não está me afastando de Deus então não há nada de errado amém as pessoas não querem ouvir isso às vezes mas essa é a realidade e se não violar alguns princípios bíblicos iremos entrar nisso nas próximas mensagens então está tudo bem mas isso não significa que tudo que por exemplo John Denver canta ou toca seja aceitável porque ele tem outras melodias e ritmos e percussões e elementos polirrítmicos em algumas das suas músicas então só porque um cantor ou grupo tem uma música ótima isso não significa que podemos ouvir tudo certo eu sou grato por lugares como o iTunes porque eu não tenho que comprar um disco todo e pagar 20 dólares para obter uma música eu posso ouvir as amostras e felizmente as amostras estão mais longas que é ótimo antes eram clipes de 30 segundos mas agora você pode ouvir muitos deles por mais de um minuto e você pode ter uma ideia se a música é aceitável ou não às vezes você ainda acaba errando e gastou 1 ou 2 dólares mas é melhor do que 20 certo então nós nós temos vários nós temos muitos artistas nos nossos iPhones e iPods mas talvez tenha apenas uma ou duas músicas de cada até mesmo no mundo cristão porque sinceramente eu ouço na maior parte na maior parte 98% 99% de tudo que eu ouço é espiritual porque não existe muita música que é secular que seja ok mas mas existe algumas satanás trabalhou ardualmente na idade hippie nos anos 60 e 70 introduzindo ensinamentos destrutivos que enfraqueciam o valor moral tradicional sob o manto do suposto movimento de paz antimaterialística prometeu uma posição espiritual mais elevada através das mesmas práticas de voodoo do que sexo drogas e música ou como dizem rock and roll de acordo com Timothy Leary lembre-se ele era um professor da Harvard os anos 60 eram como ele chamava uma revelação da glória do que Aleister Crowley começou então tem todas essas essas pessoas olham para esses seguidores de Crowley e veem a moda que estava moldando os valores da América e estava moldando o mundo porque como vai a América vai o mundo então todas essas pessoas estavam abraçando o faça o que tu queres fumando maconha tendo orgias eles faziam todas essas coisas juntas que são inapropriadas e o Leary vê tudo isso e diz ah os anos 60 era uma revelação da glória que Aleister Crowley começou então o que exatamente essa doutrina satânica de viver pelo faça o que tu queres iniciou bom desde os anos 60 aos anos 80 isso irá te espantar o suicídio aumentou 400% casais vivendo juntos fora do casamento cresceu 536% gravidez entre meninas de 10 a 14 anos aumentou 553% antes dos anos 60 havia apenas duas doenças sexualmente transmissíveis hoje existe mais de 25 então o amor liberal nos deu um monte de coisas desagradáveis e os crimes violentos aumentaram 995% quando você ouve músicas revoltadas você se torna revoltado quando você ouve música sensual você se torna sensual quando você ouve músicas rebeldes você se torna rebelde não me importa se tem letra cristã ou não porque a música tem uma mensagem nos disseram isso várias e várias vezes e eu espero que seja um ponto claro música cristã contemporânea agora no final dos anos 70 MCC ou música cristã contemporânea oficialmente iniciou agora essa primeira música olha o que aconteceu os artistas de MCC ouviram as mesmas músicas que estavam tocando ao redor da área deles aqui na América às vezes as coisas são regionalizadas mas a realidade é que eles estavam ouvindo o que estava acontecendo na música secular e pensaram uau eu acho que devemos fazer esse tipo de música mas colocar letra cristã nelas então esse é o nascimento de MCC bem aqui nos anos 70 e essa música específica se chama pregador do rock roll isso parece música dos anos 70 com certeza e aqui tem uma outra música te ama como uma pedra agora isso é interessante a minha esposa ouvia essa música enquanto crescia ela não sabia que era cristã querem saber porquê se você entender isso irá mudar seu pensamento em relação a música cristã porque coisas espirituais são espiritualmente discernidas o que é uma pedra para uma mente secular não é Jesus Cristo porque coisas espirituais são espiritualmente discernidas aliás o que é incrível é que quando estávamos montando o seminário e a Colby ouviu essa música ela disse eu não sabia que essa era uma música cristã porém ela sabia a letra toda e o momento que começou a tocar ela podia cantar a música toda bum porque tudo está perfeitamente gravado mas sabe o que isso não fez um benefício espiritual a ela até que o espírito santo estava na vida dela para dar a ela o discernimento espiritual então o argumento maior na música cristã é o seguinte enquanto estamos tentando atravessar para o mundo secular porque queremos ganhar as pessoas para Jesus amigos sem o espírito santo não tem como atravessar de volta para nós porque eles não entendem é eles gostam da batida gostam de como se faz sentir e essa é a música ela conhecia a música toda mas ela não pensava ah sim cara não ela gostava do ritmo e da partida e da música então a realidade é que se a nossa música a música cristã está ainda ao redor do mundo amigos não estou dizendo que é uma coisa ruim mas não podemos pensar que porque eles ouviram a nossa música cristã que isso vai converter a alma deles porque você tem que ser um participante voluntário isso faz sentido certo década de 80 a música no início dos anos 80 estava no estado de fluxo a música do Elvis dos Beatles The Doors Ozzy Osbourne eram todos conhecidos sob o mesmo nome de rock apesar que os estilos das músicas eram bem diferentes quando os anos 80 chegou a discoteca foi estabelecida e o rock se dispersou em categorias mais definidas soft rock hard rock pop rock country rock esses são alguns deles a raiz de todos esses gêneros na essência ainda é a mesma coisa rock and roll são o que chamamos de híbridos originalmente RB ou Ritmo e Blues do Jazz Joaquim Berente disse o seguinte no seu livro O Livro de Jazz tomando um interesse ativo no Jazz significa trabalhar para a maioria porque a música popular do nosso tempo se alimenta de Jazz agora lembrem nós falamos disso na época do reggae e um pouquinho de Jazz e melhor não falar do Jazz foi para o RB e depois entrou no Rock and Roll e continuou a progredir nesses diferentes gêneros fragmentados mas a raiz de tudo é o Rock and Roll e a raiz do Rock and Roll é o Jazz e a raiz do Jazz era o Voodoo toda a música que ouvimos nos seriados e no rádio na entrada do hotel e nos elevadores nos comerciais e nos filmes toda a música que dançamos desde Charleston ao Rock Funk e discoteca todos esses sons que nos absorvem diariamente toda essa música vem do Jazz porque a batida veio para a música ocidental através do Jazz os especialistas entendem Mickey Hart baterista do Grateful Dead essa é uma das músicas famosas deles agora ela não é maluca você consegue ver a condução do ritmo mantendo o tempo e as múltiplas camadas de som entrando e saindo mas não é rock pesado agora um dos desafios em tocar uma música secular principalmente agora que estamos entrando em gêneros perdão épocas que é mais próxima para muitos de vocês é que isso pode resgatar memórias e apenas ourem contra isso se elas não forem de Deus ok? mas precisamos continuar nesse caminho me desculpe Christer olha o que ele disse ele estudou a bateria e o seu potencial em todo o mundo ele é um especialista em bateria conhecido e respeitado e eis o que ele afirma em todo lugar que você olhar no planeta pessoas estão usando bateria para alterar a consciência esse é o ponto usar a bateria inadequadamente altera a consciência talvez não queiramos acreditar não, não isso não é verdade mas sim é verdade gostando ou não isso não muda amém eu descobri junto com muitos outros o poder extraordinário da música principalmente percussão para influenciar a mente e o corpo do ser humano muitas vezes eu senti que a bateria tem me levado a uma porta aberta para outro mundo ele está certo como já descobrimos é difícil identificar o momento exato quando eu acordei para o fato que a minha música o rock tradicional tem um lado espiritual que havia um ramo da família um ramo do voodoo talvez os ramos pagãos ao redor do mundo talvez havia um ramo da família que mantinha a conexão antiga entre a bateria e os deuses ele é um dos mais respeitados bateristas e estudiosos de bateria no mundo e ele está dizendo que existe um lado espiritual muito sério existe uma conexão entre os deuses e é claro nós cristãos conhecemos como demônios porque existe apenas um deus em um artigo com o título alta tecnologia nas baixas frequências o DJ quer dizer o repórter Jason Sneed escreveu sobre uma boate muito famosa eis o que ele escreveu sobre um DJ o DJ Lauren também conhecido como Bass Nectar representa a onda de sucesso de DJs ele toca sets incríveis a pista de dança através da América do Norte e mais o show de Bass Nectar tem um senso de futuro primitivo de festa total resultante de uma unidade tribal do envolvimento do público essa foi uma frase e tanto e o que está dizendo é que isso está virando uma tribo verdadeira e faz com que todos fiquem unidos nas boates agora eu vou mostrar vou mostrar uma música para vocês agora você irá se lembrar dessa música ela irá te surpreender esse foi o voodoo original que mostrei mais cedo talvez você se lembre dessa música ok então enquanto eu estava montando tudo eu pensei comigo mesmo na verdade não deveria dizer isso o senhor me impressionou e me disse Christian eu quero que você pegue essa música de voodoo que você ouviu antes porque é bem semelhante a essa aqui porque essa é a música popular de bass nectar nas boates então o que ele disse foi porque você não coloca no seu software eu tenho um software um programa de software que eu uso chamado Pro Tools e você pode colocar músicas diferentes lá então uma delas é a música de voodoo e ele disse traga outra música e coloque uma em cima da outra e adivinha elas se encaixam perfeitamente foi inacreditável para mim totalmente voodoo e as pessoas estão dançando a essas modernidades nas boates ou ouvindo no carro ou nos iPods ou que Deus me livre nas igrejas então imagine a minha surpresa quando eu o vi e eu irei apontar quando os tambores de voodoo aparecerem é a mesma coisa mesma coisa só tem uma cobertura diferente o diabo não está brincando meus amigos porque ele está na indústria da música há um bom tempo as batidas ministram ao corpo carnal e não ao espiritual então os anos 80 continuando nos anos 80 havia mais sensualidade do que antes a era do disco mas para o final dos anos 70 transitando aos anos 80 foi quando as danças apareceram grandemente em cena e esse tipo de música era forte e com o lançamento dessa nova rede de MTV trouxe os efeitos da música a um novo patamar os músicos agora tinham novas formas de exibir e influências ainda maiores porque agora eles não somente atraiam um sentido mas um segundo sentido quanto mais sentidos envolvidos mais poderosa é feita a impressão e a moça que definitivamente teve uma influência nesse mundo é nada menos que Madonna notavelmente uma das top artistas encontrou popularidade imensa começando na década de 80 a outra passaram os limites sensuais nas músicas em geral e com imagens provocativas em seus vídeos ela rapidamente se tornou um ícone na moda atitude e no comportamento a faixa título dela Like a Virgin não diz que ela é virgem diz que ela é como uma virgem não sei o que isso quer dizer mas Like a Virgin chamou a atenção das organizações de famílias que queixaram que a música e o vídeo promovia sexo antes do casamento os mesmos elementos polirrítmicos e ela realmente acentuou a sensualidade Papa Don't Preach e todas as outras músicas onde ela fala que engravidou antes do casamento e todas essas coisas pai não me dê sermões eu vou viver a minha vida então isso começou a se programar nas meninas ao redor do país e começaram a idolatrar essa jovem ela ficou mais famosa quando ela apresentou a música no primeiro Video Music Award da MTV onde ela apareceu no palco com um vestido de casamento estilo lingerie e com seu cinto característico escrito boy toy ela começou a cantar e a se rolar no chão de forma sensual os críticos e a mídia amaram ela ela declarou foi a coisa mais corajosa e sexualmente descarada que eu já havia feito na TV o biógrafo André Morton comentou ali estava uma mulher que se vestiu de maneira provocante e se comportava mal porém que ao invés de ser punida pelo seu comportamento foi ricamente premiada e ela começou a prosseguir com a filosofia do diabo de faça o que tu queres vai e faça o que você deseja fazer cante sobre as coisas que você quer cantar e todos esses jovens serão libertos e abicados para saírem libertos para saírem e fazer o que quiserem fazer e você terá uma sequência e será rica minha jovem filha e ela caiu nessa armadilha assim como os anos 60 e 70 adotaram a filosofia de faça o que tu queres com o slogan de faça o que bem entender bom nos anos 80 fizeram a mesma coisa só que alterando para viva e deixe viver vocês já ouviram essas frases? é a mesma filosofia satânica vai logo contra o nosso querido senhor e salvador Jesus Cristo e Madonna se tornou uma que mais promoveram essa ideologia infelizmente apesar de toda sua popularidade ela não era uma pessoa feliz e pacífica como é nos casos da maioria dos artistas no Los Angeles Times em uma entrevista ela compartilhou eu sou uma pessoa atormentada eu tenho muitos demônios dentro de mim minha dor é tão grande quanto a minha alegria então viver essa vida essa mentira de que você pode fazer tudo o que você quiser não leva para felicidade e alegria meus amigos ah talvez você faça sua conta bancária mais gorda mas amigos isso não faz uma vida feliz no final dos anos 80 Madonna era a artista com mais sucesso da década só estava abaixo de ninguém mais do que Michael Jackson conhecido como o rei do pop ele também sofreu com os ardis de satanás apesar de publicamente dizer que não tinha envolvimento com o oculto sua vida era escurecida pelas trevas que vem somente do inimigo infelizmente o que o diabo começou a fazer nos anos 80 era mascarar o oculto ele meio que ficou nas sombras por um tempo e ele mascarou o oculto em formas e terminologias mais aceitáveis por exemplo Aleister Crowley tinha um quarto secreto com espelhos onde ele praticava sua magia negra e entrava em contato com seres demoníacos em uma entrevista Michael Jackson diz eu tenho o meu quarto secreto com paredes movediças e espelhos é onde eu falo com o Liberate é dele a voz que escuto lá eu sinto a sua presença muito perto de mim ele está falando de um artista morto sabe Liberate o pianista eles eram amigos e ainda a mesma sala que Aleister Crowley com espelhos movediços e ele falava com pessoas mortas você já viu esta capa? esse é o álbum Dangerous de Michael Jackson e você pode sentar e olhar para isso literalmente por horas e você ainda vai achar coisas novas nele e parece esse carnaval feliz mas está tudo atrás dos olhos de Michael Jackson e você olha para a simbologia e eu meio que comecei a olhar e eu imaginei eu não sei mas se você olhar aqui aqui tudo está colorido brilhoso e bonito e estranhamente tem todos esses animais e esses ossos de mortos e estão todos saindo deste olho que tudo vê o que é um símbolo oculto satânico e aqui dentro tudo está preto escuro e nojento o mundo está de ponta cabeça e tudo está saindo em pedacinhos eu imagino se ele está dizendo que tudo parece lindo e maravilhoso no lado de fora mas dentro o meu mundo está de cabeça para baixo eu sou um prisioneiro não consigo me libertar é isso que ele está dizendo há trevas lá dentro eu não sei mas há muito lá dentro e ele está falando com pessoas mortas ele também compartilhou eu acordo de sonhos e fico uau vou escrever isso em um papel foi tudo muito estranho você escuta as palavras tudo está lá na sua frente e você diz a si mesmo desculpa eu não escrevi isso já está lá eu sinto em algum lugar que tudo já está feito e eu sou o que traz isso ao mundo automação? sobre as suas apresentações ele diz quando eu subia no palco do nada vinha uma magia de algum lugar e o espírito apenas chega e você perde o controle de si mesmo durante uma entrevista da Oprah Michael Jackson explicou a razão para os gestos sujos e sexuais que fazia em seus shows e amigos eu amava Michael Jackson eu andava como Michael Jackson eu andava para trás e uuuh e todas as coisas que ele fazia na verdade eu olhei para trás e pensei nossa esse cara era muito maluco e fazia essas coisas na frente dessas crianças e eu era uma dessas crianças que dizia ah eu quero fazer isso também uuuh inacreditável então eu me tornei um pequeno seguidor de Michael Jackson tornando um seguidor de Aleister Crowley e eu nem sabia faça o que tu queres mas é assim que o diabo trabalha agora por que estamos vendo tudo isso porque amigos você está abrindo seus ouvidos agora e você nem percebe que quando pulamos para MCC você dirá elas são todas iguais exatamente acontece subliminarmente é a música que me compele a fazer você não pensa sobre isso apenas acontece eu sou um escravo do ritmo você consegue ouvir um motivo nisso na música você tem tudo na verdade quando você escuta a música do Michael Jackson é uma das mais polirítmicas que eu já ouvi você põe o seu fone de ouvido e está acontecendo em toda parte eles até trocam de ouvido ouvido de cima pra baixo é incrível eu fiquei tipo eu tirei eu fiquei uou minhas mãos estavam tremendo eu pensei eu sei exatamente o que isso é porque você acha que ele foi o rei do pop porque ele tinha ele estava aproveitando o poder dos ritmos voodos polirítmicos a música é um ídolo que muitos professos cristãos adoram satanás não tem objeção para a música se ele pode fazê-la um canal através do qual pode ganhar acesso às mentes dos jovens qualquer coisa irá cumprir seu propósito de tirar a mente de Deus ele trabalha através dos meios para ter maior influência para ter um maior número de infatuação prazerosa enquanto eles estão paralisados por seu poder o Philadelphia Enquirer isso é bem incrível quando foi entrevistado o presidente da MTV Music Television disse o seguinte disse o apelo mais forte que você pode fazer ao emocional se você conseguir incitar suas emoções fazer eles esquecerem a razão córtex pré-frontal você os pegou na MTV nós não focamos nos de 14 anos nós mandamos neles você viu eles entendem eles sabem que estão servindo algo que faz querermos mais daquilo e eles tem uma audiência cativa isso é bem sério meus amigos podemos estar levando nossos filhos escutando algo que está desligando seu discernimento espiritual são poderes bem persuasivos dando curto circuito no dispositivo frontal e moral isso é perigoso não concorda? então por 6 dias por semana em nossas vidas não podemos desligar o lobo moral pré-frontal e ligá-lo de novo para o sábado e dizer ó tudo vai ficar ok tem uma mensagem lá fora chamada 6 dias na Babilônia eu encorajo a tela porque fala desse mesmo assunto é de graça peguem levem para os seus amigos eu não quero levar de volta eles já estão empacotados peguem você quer 2, 3 ou 4 peguem dê aos seus amigos escute o primeiro se você concordar distribui amém porque está falando em ser como Jesus por 6 dias na semana para que possamos adorar Jesus no sétimo dia em vez de ser como o diabo durante a semana e mal poder manter os olhos abertos na igreja no sétimo dia então quais eram os 5 principais problemas na escola nos anos 40 o que você acha que foi o problema principal que tal correr nos corredores sabe essas crianças doidas o principal se pudéssemos resolver esse problema nos anos 40 irmão fulano ou como se chamavam se pudéssemos parar esses jovens de correr nos corredores a vida seria melhor atraso era o segundo problema cuspir bolinha de papel era o terceiro jogar lixo fora do cesto era o quarto jovem pega esse lixo ok hoje é pega esse lixo não sabe enfim número 5 mascar chiclete então esses são os 5 principais problemas nos anos 40 e nos anos 80 40 anos depois 40 anos de Crowley e a sua filosofia só isso só 40 anos número 1 assassinato número 2 assalto número 3 estupro isso ensina o médio número 4 drogas número 5 álcool eu acho que prefiro viver nos anos 40 do que nos 80 e eu vivi nos anos 80 agora nos anos 80 música contemporânea cristã de novo vamos ouvir rapidamente para termos uma noção de quais são as músicas da mcc mais conhecidas dos anos 80 agora me diga se isso não parece algo dos anos 80 é chamada eu quero ser um clone não me desculpa a primeira é pronto ou não isso parece com os anos 80 isso é tão anos 80 sabe o que isso é? isso é da hora não, não é tô brincando agora aqui está o outro eu quero ser um clone então o que eles estavam fazendo era selecionar o que era popular e colocando francamente letras ridículas nisso mas isso é música cristã? não, não é é chamado disso indo para os anos 90 mais do que nunca havia opções de músicas apesar da diversidade havia três coisas fundamentais que tinham em comum a filosofia de faço o que tu queres conteúdo sexual em abundância e batidas e ritmos fortemente acentuados em adição a isso homossexualidade agora começou a ser promovida e grunge tomou conta de forma pesada no início da década e com a banda nirvana sendo a principal podemos ver o mesmo espírito trabalhando Kurt Cobain o principal cantor de nirvana e esse é a sua banda grande nos anos 90 ele disse que sua meta principal era ficar embriagado e adorar a satanás e ele disse uma vez que era obcecado por Anton LaVey e eu fico triste em dizer que eu costumava ouvir essa banda e eu costumava gostar muito na verdade por um tempo eu era um fotógrafo de uma empresa que eu trabalhei e eu colocava essa música e tirava as fotos dos modelos e das coisas que aconteciam e foi você tinha que ter certos tipos de música tocando para ter fotos provocantes e eu não tenho orgulho disso mas essa é a realidade você senta lá e fica tch 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 e eu ficava trabalhando e eu amava e eu ficava focado naquilo e me tomava posse e eu não tenho orgulho disso no final dos anos 90 LaVey ainda está vivo e bem o que quer dizer que Crowley ainda está vivo e bem ou melhor ainda o diabo está vivo e bem e seus ideais ainda estão vivos na revista Spin esse grupo que ouvimos o Nirvana foi chamada banda da década agora você olha para isso e diz mas é claro isso é satânico é música do mal você não deveria estar ouvindo isso mas você olharia para este rosto e pensaria teria algo de errado teria algo a considerar que seria inapropriado bom ela tem uma música e deixa eu tocar ela para você já ouviu essa música? uma música muito popular então você tem então você tem essa música que fala sobre estar cansado de ser acorrentado e todas essas coisas porque nos crucificamos será que nada que fazemos nunca será o suficiente para você então ela está falando sobre ser um cristão aparentemente uma vida aprisionada uma vida acorrentada mas é dito nesse e as pessoas gostam porque estão me crucificando ah o que ela está dizendo ah faça o que tu queres né e ela tem outra música chamada pai lucifer e ela diz o seguinte eu quero casar com lucifer eu não considero lucifer uma força do mal eu sinto sua presença com a sua música eu sinto que ele vem e senta no meu piano não obrigado amém então você olha para o rosto dela e você pensa sabe você olha para outros caras fumando maconha e estão e você diz oh satanista mas daí você tem essa garota que diz eu amo eu quero casar com lucifer então não pense que o diabo tem um espeto e chifres e uma roupa vermelha que ele usa ok o diabo é um anjo caído e ele é sede em beleza algo do tipo se ele entrasse aqui agora ficaremos oh então ele usa o grande e ele usa o belo viu você não pode julgar um livro pela capa e sobre esse rosto alguém já ouviu falar de Sarah McLachlan muitas jovens ouviam as músicas dessa garota eu não duvido que alguns nesta sala ouvem agora essa primeira música parece lindo fala sobre um anjo fala sobre estar nos braços de um anjo até parece que ela pode ser cristã e é na verdade uma música bonita tem algumas coisas nas técnicas vocais nas quais falaremos mais tarde mas você pensaria ouvindo essa música dos braços do anjo você pensaria nessa música como uma música de satanás bom você está errado ela não está falando dos braços de um anjo ela está falando dos braços do anjo apenas veja então ela tem falaremos disso daqui a pouco porque ela tem uma citação que ela fala de algo então ela tem essa música e isso que acontece me deixa louco essas garotas ou esses rapazes esses artistas por aí fazem algo lindo como isso muitos rádios tocam e até em círculos cristãos então temos esses jovens que ficam isso é tão lindo nos braços do anjo isso é tão incrível tão maravilhoso eu não acredito nisso mas escuta essa música nossa que lindo quem é? é a Sarah McCacklin ok ótimo posso ouvir mais músicas claro vai lá querida isso é ótimo ela parece ser cristã então no seu repertório musical nós temos essa música onde ela despedaça a Deus então ela fala eu não acredito em portões perolados nem coroa de espinhos você sempre decepciona nós humanos os bebês que você afoga e ela está despedaçando a Deus aliás a música combina com essa raiva aham e veja o que ela disse eu acho que o diabo ficou com uma reputação ruim o diabo é desculpa o que? o anjo caído ela entende quem o anjo era e ela quer estar nos braços do anjo caído isso é o que ela diz o diabo ficou com uma reputação ruim o diabo é um anjo caído aquele que estava disposto a abraçar o seu lado sombrio enquanto todos os outros anjos estavam em negação o diabo é mais como nós ela estava cantando nos braços do anjo do anjo caído e nossos filhos cristãos estão ouvindo a isso porque é bonito é veneno coberto com açúcar no livro de Crowley Magia Sem Lágrimas ele escreve o seguinte a família é o inimigo número um do público ele quer destruir o núcleo familiar ele quer destruir mamãe, papai e filhos ele quer que seja mamãe e mamãe ou papai e papai ele quer que seja qualquer coisa menos o núcleo familiar que Deus estabeleceu ele quer destruir isso ele tem feito um bom trabalho? aham acabando com a imagem bíblica então assaltos começaram em toda parte a influência da Madonna não apenas trouxe materialismo e promiscuidade sexual mas nos anos 90 ela trouxe seus fãs para o espiritualismo e o oculto com a intriga do comportamento homossexual e você vai perceber aqui alguns símbolos do ocultismo agora esse é nojento pra mim porque aqui ela está em um crucifixo e ela está com uma camisa vermelha simbolizando o sangue agora ela está fazendo isso porque ela é cristã? não ela está caçoando do cristianismo e aqui ela está com outro símbolo do ocultismo também o que isso significa? um ok? não significa 6 6 6 6 6 6 6 é um símbolo do ocultismo ela não está sabe tipo ei tá tudo ok ela está eu vou comer seu lanche garoto isso que ela está dizendo então andamos por aí fazendo um sinal que não conhecemos direito você irá ver um monte desse sinal nos anos 2000 e aqui ela está usando esse símbolo aqui esse triângulo essa pirâmide com o olho que tudo vê no topo isso também é um símbolo do ocultismo Harry Hay seguidor de Crowley satanista e o pai do movimento moderno do homossexualismo sim é um homem ele diz essa linguagem a música tem o poder de comunicar ideias planos e assuntos através da forma de cânticos e danças debaixo do nariz das autoridades então ele sabe ele pode usar música e o propósito homossexual pode progredir através da música e é por isso que começamos a ver toda essa imagem homossexual por toda MTV né a música sempre teve o poder de inspirar revolta e revolução para dois terços do mundo hoje música é uma linguagem um método de comunicar organizar e mobilizar e deixa eu te dizer o propósito homossexual está organizando comunicando e mobilizando te digo isso agora mesmo então veremos que isso é verdade ao continuarmos agora vamos ver essa letra por um momento e o que você pensa dessa letra quando você olha pra ela seu Jesus pessoal alguém para ouvir suas preces alguém que se importa tem algo de errado com essa letra não Jesus quer ser nosso Jesus pessoal amém alguém que irá ouvir nossas preces alguém que se importa isso de fato é Deus o Pai e Jesus Cristo o Filho amém não tem nada de errado com essa letra agora vamos ouvir a uma música ok então tem algo errado com essa música ah tem ah vocês estão sendo educados louvado seja o senhor é porque a base musical não combinou com a letra da música certo certo ok então é uma casa dividida contra si que não pode permanecer então o desafio é eu posso dizer não eu posso fazer a música no meu coração para o senhor meu coração pertence ao senhor eu tenho uma boa letra eu só estou tocando a música do jeito que eu quero mas amigos o problema é além disso tudo veja se eu tivesse colocado uma foto bonita lá alguém com seu terninho alguém com essa gravatinha um cabelo legal e ele está fazendo sabe então ele canta essa música e você diz uau esse cara está cantando isso mas quando eu ponho a foto de marlin manson lá você diz ah ele que canta essa música ah isso daí é do mal você está me entendendo porque podemos usar a mesma base musical com essa letra por uma banda cristã e diríamos que está tudo bem mas não marlin manson porque ele é do diabo ah adivinha o diabo serve ambos os pratos certo isso mesmo na verdade isso era apenas uma outra versão da banda Depeche Mode não é uma banda cristã e essa letra não tinha intenção de ser cristã a letra faz parecer uma música cristã então se o argumento da letra ou que importa valesse então poderíamos ouvir essa música se meu coração é para Deus então posso dedicar toda essa música para Cristo e é aceitável para mim não temos problema em dizer não a isso como hipócritas nós pais somos em dizer que nossos jovens não podem ouvir marlin manson mas podem ouvir uma versão cristã de marlin manson isso não faz sentido e esse é o motivo porque muitos cristãos dizem sabe o que isso não faz sentido mãe e pai porque se não é ok para marlin manson tocar essa música para ouvir então porque é ok eu ter uma versão cristã dela tudo o que fazemos foi batizar o paganismo marlin manson como um pastor ordenado da igreja de satanás se mutila no palco rasga a bíblia sagrada diz blasfêmias contra o senhor jesus cristo e a camiseta de manson fala mate seus pais e eu amo satanás então por que falar desse cara porque amigos quando mandamos nosso pedido de amizade no facebook ei amigos jovens cristãos jovens adventistas o que vocês estão ouvindo tivemos várias respostas dizendo eu escuto marlin manson estou te dizendo é a verdade por que estamos falando disso porque talvez nossos jovens estão ouvindo a ele ou talvez nossos colegas ou colegas de quarto estão ouvindo ou nossos amigos estão ouvindo a ele e querem apresentar nossos filhos a ele tem uma estranha fascinação por esse cara ele tem uma camiseta aliás que ele vende e diz isso nela e essa é a foto da camiseta aviso a música de marlin manson contém mensagens que irá matar a deus em sua impressionavelmente juvenil como resultado você pode ser convencido a matar sua mãe e seu pai e eventualmente em um ato de rock and roll sem esperança você irá se matar por favor queime suas gravações enquanto ainda é esperança os jovens compram isso pensando que é histérico e colocam e ficam usando por aí porque marlin manson caçoa de pessoas como eu que dizem que isso é um problema a realidade é meus amigos marlin manson é apenas um discípulo do diabo ele é bem financiado e faz séries evangelísticas todo o tempo elas só são chamadas de shows de música mas é apenas música não é? bom ele é citado por dizer isto música é a forma mais forte de magia ele tem um propósito eu não sei se alguém entendeu isso é uma citação direta do que estamos tentando fazer para atrair as pessoas e depois que as temos podemos entregar a nossa mensagem ele diz espero que eu seja lembrado como a pessoa que trouxe o fim ao cristianismo aqui tem outra citação se alguém se matar por causa da nossa música então é uma pessoa estúpida a menos no mundo eduque seus filhos melhor ou eu os educarei para vocês isso deveria dar calafrios nas espinhas dos pais porque eles entendem olha o que acontece o juninho ou a mariazinha querem ouvir alguns tipos de música a mãe ou o pai estão com medo de fazer o júnior ficar bravo ou triste então eles permitem porque não querem ter problemas em casa então começa com talvez um rock suave e depois vai para o rock mais pesado e depois vai para o rock maluco e depois vai para o satânico rock and roll e quando você menos espera você nem tem mais seu filho e você se pergunta o que está acontecendo os pais vêm até mim e falam o que eu faço bom você os coloca numa desintoxicação e iremos falar sobre isso amanhã à tarde agora o espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé veja e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios é isso que está acontecendo espíritos enganadores e doutrinas de demônios que estão impressionando nossa mente mudando nosso caráter com esse faça o que tu queres e daí o que o pastor diz e daí o que a minha esposa diz e daí o que meus pais dizem e daí o que meu patrão diz eu irei fazer o que eu quiser e isso não é uma receita para o sucesso amigos é uma receita para o fracasso espíritos enganadores e doutrinas de demônios não ouçam as músicas deles não os deixem levar ao inferno e se eu tenho Christian e se eu tenho ouvido essas coisas sabe o que? hoje é um novo dia se você escolher desviar disso porque em Romanos 8.1 diz portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito então amigos se nós admitirmos sim eu tomei algumas decisões que são inapropriadas se reconhecermos que sim eu tomei decisões que são impróprias e nós não agirmos e dizer Senhor por favor me perdoe pelas minhas escolhas erradas e me ajude a escolher melhor então nada irá mudar na nossa vida você sabe qual é a definição de insanidade né? é fazer a mesma coisa várias e várias vezes e esperar um resultado diferente quantas vezes os cristãos nos procuram e dizem eu não sinto que estou sabe conectado com Deus eu sinto que as minhas orações não passam do teto da minha casa e não há conexão lá então eu começo a lhes fazer perguntas sobre o dia a dia deles e começo a perguntar que tipo de coisas que eles se dedicam o que você ouve quanto tempo de estudo da bíblia você tem quanto tempo você gasta com a bíblia e o espírito de profecia quanto tempo você está gastando e depois você começa a perceber que o tempo que passamos com Deus na verdade está aqui embaixo e o tempo que passamos com o mundo e o diabo está aqui em cima é por isso que não há conexão mas Deus diz olha se você não andar segundo a carne mas segundo o espírito não haverá condenação eu irei te perdoar tudo bem então vamos a Deus e dizemos Senhor me perdoe eu fiz uma escolha ruim me ajude para que daqui em diante eu faça escolhas melhores amém não deixe o diabo lhe seduzir vamos orar Pai que estás no céu somos gratos que estás disposto a nos aceitar está disposto a nos receber o Senhor conhece os segredos mais obscuros do nosso coração e ainda assim nos ama e escolhe a nós então Pai eu lhe dou meu sim sim Senhor tome a minha mente tome meu coração é seu molde e modele como desejas ajude-me a fechar os meus ouvidos e não mais ouvir as coisas do diabo nunca mais espero que alguns dos meus amigos tenham feito essa mesma oração e Pai eu peço para que o Senhor nos abençoe sei que ao sairmos desse lugar o diabo irá nos tentar a pensar aquele cara é maluco Senhor eu oro para que as sementes que foram plantadas se enraizem germinem e elas irão brotar nova vida por favor Senhor necessitamos de ti em nome de Jesus amém Deus os abençoe e que os seus nomes permaneçam no livro da vida Deus os abençoe Amém